Olá, eu vou fazer o vídeo vídeo do Hank Pintar do Hank Pintar ele foi criado depositado nessa saga é... minha versão foi Tejas of Tales of Arturansh edição 27 tá? edição 268 depois ele vai ser como gigante edição 49 e também como colias edição 28 de maio edição 266 edição 269 de maio edição 268 o meu anato o mesmo vai ser em invasão sequestra invasão secreta edição 1 de VVE 2009 já em eventos RVEG1 como ULTON tá? em eventos RVEG off ULTON então a questão que eu tenho servido off ULTON é... tá? então é unificada por Stenlina e The Curb let me ver... o Thor Hank Pintar é biômico descobriu um... descobriu um... descobriu um... descobriu um... descobriu um... descobriu um... descobriu um bate-de-costa os sonhos são muito bem gostos, ele destrói a vantagem de reinconsidência, eles requeiam os sonhos e a ajuda da formiga, ele cria um capacete, um cipenático, um cipenático, um médico que recide com elas e contando ele desenha um tacho feito de moléculas instáveis para evitar mordido o arranjo da formiga, sem evitar algum super homem formiga depois de fazer contato pelo doutor Venom Van Dyne, ele ajuda a contato da vida dele, mas bem vem recusar ela é vindo pelo filho dele, que vai ser Dianity Van Dyne o pai dela é morto, a Dianity vai vir a ajuda do Pupin e ela vai vir a Vespa eles vão ser os dois principais dos Vingadores, ele vai ser toda como gigante, ele foi 3,6 metros de altura depois a equipinha vai usar o nome Golias, o bolidor de agrícola também, então só lutar, então depois ele vai ele vai, ele vai, entre esse tempo ele vai criar outro, então ele vai criar outro nessa época ele vai ter o, ele vai viajar até maior e claro, a gente vai ter na edição número 213 de novembro de 2161 aqui é um, que é muito, lima do missus tá, que o, é, ele vai ter um, um, ele vai desmonter monstral, um fundamento hostil com a gente, ele vai cagar um inimigo por causa assim que o ele vai cagar um inimigo por causa de lutar, e quando aguardar o vingador do acordo marcial tá então é, na edição 233 o Henk Pin bate na gente, então é, você bem fala dessa cena que ele, que até o Capitão Meca ficou bem baixo com ele mas o Tabasdede teve, é, eu vou ler das histórias, o Tabasdede aumenta né, ele vai, eles vão né, dar uma saque, vai juntar a equipe de tocar o solete com um gigante, hum, 12.000 tá, ganhando destino, que vai ajudar o gang né, ele vai ter, ele vai ter a, em 2010 tá, ele vai criar a Midas Akadrim, do Homem de Jovens vinha dois, ele vai ter o Homem de Neco de Homem, o Vespa, depois ele vai enviar, depois ele vai enviar, depois ele vai enviar um, mas ele tá vivo, é, então é isso né, a gente tem por desabilidade né, a gente vai comentar, tá, só para o seu poder de habilidades, bem bastante né, ele tem intelecto, ele é um gênio, bioquímico, especialista, emicologista, super força, super humana, resistência, doabilidade e massa, em massa na forma gigante, posturação de bioenergia, também comum, conhecida como Bio Sting, cação telepática, com a fomeira, com a de tamanho, quase, com o escópico, para se impedir, adianta tudo gigantesco, vou usar as asas enchitadas, como o Jagatamaela, que apesar das fias, o capa da cidade, ele muda o tamanho, é, o outro seis objetos, para manter a força do tamanho normal, do estado, o estado, o estado, o estado encorrego, lá é, ele vai comentar, tá em outros mídia, o Hank Pym, como é né, então já vai ser muito, tem Marvel Super Heroes, vai ser o Irie, vai ser o X-Man, vai ser o The Avengers Extend, tá, essa versão é o líder, vai ser o quadro fantástico, os maiores eóis do mundo, vai ser o Super Hero Squad Show, vai ser o The Avengers 2, os eóis mais mudanças da terra, tá, tem certeza que nessa versão, ele vai virar, né, o Homem-Fumiga, o Goliz, e o Gigante, e o Jagatamaela, no final, ele vai, ele, é, ele é bem pacifista, mas ele, ele, ele casa e mata, né, que ele é um dos inimigos, mas vai virar o Jagatamaela, ele vai ter Marvel Tix e Avengers, Homem-Fumiga 2017, tá, na versão do MCU também vai aparecer, né, Marvel e Future Avengers, um episódio interessante, baseado na versão do MCU, e o filme vai aparecer, o último de media vez, e o último de media vez, o Avengers 2, tá, e o next, o Avengers Rezo of Tomorrow, né, o MCU, ele vai ser interpretado por Michael Douglas, tá, então vai ser desde o Homem-Fumiga até o Homem-Fumiga, o Otomania e o Disney World, um episódio interessante, que ele que via, eu cheguei também lá não, o vilão do filme da Homem-Fumiga, tá, tem jogos Avengers e Galactic Storm, o Marvel Ultimate Larsa, o Marvel Ultimate Larsa 2, o Ultimate Marvel Scapical, Marvel Ultimate Larsa, Marvel Lego Marvel Super Heroes, o Lego Marvel Avengers, Marvel Dynamic lounge, Marvel Ultimate Lark Editor, Marvel Audio Las Vegas, o Ultimate Marvel Adventure, Marvel Ultimate L écrit in就可以, Marvel Avengers, tá, né, a gente vai ter uma figurata dele, tá, uma figurata, tá, antigaotted time, A Toy Biz lançou Chegou a LD, né É, acho que é isso aí Acho que é isso, galera É É, a Hasbro lançou uma figura Teve uma vez que ela lançou Mas ela ficou a Vintage, tá Do, tem certeza de contar isso, tá Ela ficou a Vintage na Wave Dezenove, dezenove, dezoito, tá Acho que foi em 2017 No Wave 1, tá Então é bem difícil de achar esse Homem-Fomega É, teve um Gigante, né Baff, teve um Gigante Já tivemos um Gigante, tá É, com uma figura da Wave 3 de 2015, tá Mas eu acho que eles vão relançar um dia E teve um Gigante, né É Teve um Gigante, né, já lançado É Teve um Gigante lançado, tá Tá, então, na coleção do Da Hasbro Não, da Um exclusivo da CSG e a Comic Con Então é Não sei de comentar isso, tá Que é Exclusivo da CSG e a Comic Con, né Que vinha o Vinha ele E outras versões do Homem-Fomega, tá E Claro, vai ter É Mas é Mas é É É Isso, galera Deixa o like, tá Tô editando o vídeo da manhã, né De domingo, então Eu tô Gravando o sábado Tô editando o vídeo aqui no YouTube, tá Então, ó Tô editando o vídeo